Qual que é a missão aqui? Metinha Ficar vivo, cara Eu tô com você Meu Deus! Não! Não! Fala que tá vivo agora! Fala! Porque ninguém perdoa ninguém Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Esquima! Nossa! Eu tô muito boa disso aqui! Nossa! A minha boneca faz pacu! Ai! Isso aqui é uma amiga! Fica ali! Pelo amor de Deus! Eu fiquei vivo com você! Vamos! Bora, fio! Ó! E aí, rapaziada! Geral tá vivo aí? Eu dormi baço! E aí, rapaziada!